A jornada do autoconhecimento para mim foi muito importante, porque eu vim aqui buscar resolver alguns conflitos meus em virtude do vício de cigarro. Eu queria abandonar o vício do cigarro, abandonei, mas estou tendo muita dificuldade. Então aí eu encontrei o Renato e vim participar. E aqui para mim foi muito importante, porque além da questão do vício, descobri outras coisas que eu não esperava e que afloraram no momento do evento, da jornada e para mim foi gratificante. É uma viagem interna que eu fiz, uma viagem dentro do meu coração, dentro do meu corpo, dentro da minha alma. E que da agora para frente eu acho que vai me fazer um ser humano melhor, mais paciente, mais compreensivo. Principalmente com o meu, o meu eu, o meu em terra. Eu só tenho a agradecer a essa equipe, tudo muito bem feito, tudo muito perfeito, tudo maravilhoso. E eu alcancei realmente, além do que eu vim buscar. Para mim foi uma surpresa muito grande. Gratidão. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto